Música Street Fight X foi comproduzido pela Areca com a parceria da Capcom Que na verdade ainda possui os direitos de seus personagens E foi o primeiro título de Street Fighter a apresentar gráficos em 3D Uma versão atualizada foi lançada 4 meses após a versão original Intitulada de Street Fighter X Plus Que automaticamente desbloqueou os personagens Garuda e Bison, jogáveis Esta versão foi posteriormente lançada para o Playstation em 1997 Apelidada de Street Fighter X Plus Alpha A versão de PS1 adicionou também Evil Ryu E uma versão alternativa de Rokuto, conhecida como Blue de Rokuto E dois ciborgues, Cyclope B e Cyclope Y Mesmo que X Plus Alpha possua gráficos em 3D A jogabilidade permaneceu tradicional Com a ação correndo em um plano 2D Como todos os antecessores Movimentos especiais, Super Também são feitos para a mesma maneira Testado e aprovado Um Super Gauge de 3 níveis está presente Permitindo vários níveis de Super Movimentos E também oferece alguns elementos das jogabilidades exclusivas Como Super Cancel Para os combos mais longos e devastadores Guard Break Que deixa o personagem receptor tonto em breve momento Deixando-se suscetivo a combos ou Super Movimentos Street Fighter X é famoso por trazer pela primeira vez A franquia de jogos de luta 2D A marca registrada da Capcom para o mundo 3D Com muitos jogos de luta em meados dos anos 90 Indo para o 3D A Capcom claramente queria acompanhar o avanço da época No entanto A Capcom ainda era para muitos jogadores Uma empresa importante no mundo dos jogos 2D tradicionais Com suas séries Street Fighter Alpha E Street Fighter 3 Ainda fortes Embora tenha sido interessante finalmente ver Alguns dos personagens clássicos com renderização em 3D A jogabilidade em geral e os grafos Não vieram sem algumas falhas importantes Os infames modelos personagens Em formato de bloco e texturas granuladas Realmente não faziam os personagens de Street Fighter As justiças que eles mereciam Para alguns fãs de Street Fighter Foi uma visão bastante deprimente Veio alguns personagens de jogo de luta favorito Transformado em 3D Fundos infinitos que delineavam Um anel quadrado no plano também Se assemelhavam a vários outros populares jogos de 3D luta da época Como Tekken e Battle Arena Toshiden 3 E francamente Eles estavam fazendo alguns efeitos bem melhores Agora que isso já foi esclarecido Posso falar sobre os aspectos positivos do jogo Para começar A animação é certamente Não eram ruins para a época Além disso a arte foi feita por A Dayan E definitivamente é muito boa E definitivamente ajuda no visual geral na direção de arte Do Street Fighter X Plus Alpha O valor de produção de qualidade também brilha através da trilha sonora arrebatadora Substituir as icônicas músicas do Street Fighter 2 por novas Deve ter sido um desastre Mas as novas músicas são brilhantemente compostas e dão uma nova vida a esse Street Fighter Mesmo após 23 anos depois de seu lançamento A sua incrível trilha sonora deste jogo continua viva Street Fighter X Plus Alpha trouxe para alguns novos personagens interessantes para a série Cada um exibindo movimentos especiais e super divertidos de maneira única No entanto infelizmente muitos dos ataques proprietários básicos são compartilhados entre todos os personagens E diminuindo a apreciada diversidade de estilos do jogo Felizmente todos os super movimentos do X Plus Alpha são exclusivos de cada personagem E também apresentam um fator muito divertido que foi provavelmente o melhor aspecto visual do jogo São esses grandes ataques e ataques ainda menores Definitivamente tiram muita energia quando você conecta com o combo do jogo Que é uma das minhas queixas preferidas quando se trata de jogos de luta Outro aspecto positivo do jogo Street Fighter X Plus Alpha apresenta algumas possibilidades de combinações muito legais E alguns dos quais são frustratamente difíceis de realizar regulamente E felizmente a versão de Playstation 1 inclui um modo de treinamento de comandos inovadores E é muito divertido Este modo permite que o jogador execute todos os movimentos especiais básicos Combos e exige que o jogador execute todos os combos para eliminar totalmente O que é um modo divertido do jogo A versão japonesa de X Plus Alpha contém epílogos somente em texto Que são exibidos na tela após o jogador derrotar Bison no modo para um jogador A versão de Playstation traz novos epílogos diferentes apresentados nas versões de arcade Além de alguns finais em FMV bem legais Resumindo, X Plus Alpha era um jogo muito de luta sólido para a época E em alguns aspectos não correspondeu o que muitos fãs esperavam da série Street Fighter X Plus Alpha foi uma tentativa respeitável da Capcom e Areca na época Mas as limitações gráficas do jogo definitivamente atrapalharam a experiência no geral Mesmo assim, o jogo teve muito empenho e foi para o Playstation em 97 Muitos jogadores aceitaram as falhas óbvias e foram tratados como um jogo surpreendente e divertido Seja pelas possibilidades de combinações legais ou pelo valor da apresentação sólido Sem dúvida, a arte da série X Plus Alpha é de primeira linha Mesmo que muitos fãs tenham dito que Street Fighter nunca deveria ser em 3D A Capcom não concordou e mais tarde lançou o X Plus Alpha 2 e o 3 Mas, uma década depois, a Capcom finalmente provou que poderia fazer Street Fighter em 3D Com um bem sucedido e aprovado pelos fãs Street Fighter 4 Bom, vou indo nessa Não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal Vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrito no canal Galera, bora aí clicar em se inscrever Ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal E valeu, falou Até a próxima Fique com Deus Fui! Fique com Deus Fique com Deus Tchau.